Tudo Posso Neste que me fortalece E cada dia que passa É mais uma bênção que desce Tudo Posso Neste que me fortalece Tudo Posso Neste que me fortalece E cada dia que passa É mais uma bênção que desce Tudo Posso Neste que me fortalece Tudo Posso Neste que me fortalece E cada dia que passa É mais uma bênção que desce Música Tudo Posso Neste que me fortalece Tudo Posso Neste que me fortalece E cada dia que passa É mais uma bênção que desce Tudo posso neste que me fortalece Tudo posso neste que me fortalece E cada dia que passa é mais uma bênção que desce E cada dia que passa é mais uma bênção que desce E cada dia que passa é mais uma bênção